Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um vídeo de OMSI 2 no mapa Valdoaço 3.1 Bem neste vídeo vamos fazer aqui a linha 141 vai ser aqui do terminal de integração até Ana Rita Vamos agora este autocarro que foi um pedido de Diogo Vilela espero que seja este autocarro eu penso que sim E pronto e vamos lá então aqui para a nossa linhazinha vamos pôr já aqui o autocarro aqui já a trabalhar Começar aqui a aquecer Agora este é o Mercedes O Mercedes 405N2 Camo Carmos acho que é aí sim Há um assim também parecido com este nome que é a da Carrisque era aquele com o visor mais pequeno Era aquele com o visor aqui mais pequeno é Até que já veio Já saiu até em um dos vídeos por isso Mas deve ser uma versão mais antiga Bem isto vamos sem bilhetes o do autocarro não sei o que não está a funcionar e também não sei funcionar muito bem com ele Há que se lhe diga nem Então nunca mais aqueces Então nunca mais isto aquece Ainda não anda Caroças isto que é para aquecer este Isto encher o ar Olha demora Demora e não é pouco Ah já está Vamos lá Olha para que podemos ir Engbalhar Olha para a aca Galação Não está Graças tenhamos que travar isto bem forte ali Nossa blusa para o seco não vale a pena Acho que aqui é este, há 7h41, fazer a Rota 1 e a Panarrita, a Rota 1, ora, vou lá ver Isto, vou pôr aqui, hora viagem, 3d código, então veja onde é que eu meto o código disto aqui da viagem, falta iniciar o som, onde é que eu inicio o som nisto, ah, é assim, há código inválido, 4 dígitos, está bem, então vai este, siga, ok, pronto, agora linha, 141, Isto é um bocadinho diferente, a viagem não, ah, esquece, destino, não, Rota 01, Panarrita, ora, aí está, ora, aí vem o pessoal todo, vamos abrir aqui com o teclado, ora, venham lá, então, ora, aí está, alô, alô, Ora, rota 1 minuto, isto sai às 55, se é 53, ok Oi, então, está, aceleras assim com a porta aberta, ok, E assim, para pôr isto, ora, então, vamos lá ver quanto tempo é que isto falta, Ora, falta 1 minuto, não sei o que, mas isto, não está a dar, está, às vezes isto é só becos, pronto, Estou a ver que já tenho que instalar o autocarro outra vez, Bem, não falta tudo, então, mas o que é que isto agora faz isto, está bonito, está chegando, Ora, abri as janelas que este gajo daqui nada, começa a reclamar que isto, então, não abre, Ah, por dentro, abre, começa a reclamar que está calor, então, abrimos já aqui umas anelinhas, Isto, ar-condicionado, que é nem ar-condicionado agora, não, isto já vai descansar o horatório, isto já deve estar na hora, Se não está, vamos fazer já, Vai fechar a porta, não é, já não vem mais ninguém, agora, está na hora, Agora, mais um bocadinho para trás, virar aqui, Ali qualquer coisa, mas não consigo distinguir, pronto, está bom, Vamos pôr aqui, Vamos para a frente, olha, está outro a sair, já há dois que saem a esta hora, Agora, vamos lá, vamos aqui para a direita, direita pá, o pisca fez, mas depois deixou, peraços, Ora, olha, por onde vai começar, Está bem pá, cala-te lá pá, Até isto, até hoje, Um autocarro que nunca foram, pá, Primeiro assim reclamam, Ora, siga, Ora, 141, Vai para aqui, Ora, agora vamos aqui atrás deste, Aqui atrás deste, já não é mal, Vai ver alguém, vai, ui Jesus, isto vai encher, Isto vai encher, Eu não sei para que é que eles vêm todos para aqui, Mas pronto, Ainda bem que não tem colisões, nem com peões, nem com nada, Se não, Já os tinha atropelado, Olha a máquina não apita, Está bonita isto, Ah bom, Da maneira que é mais silenciosa, Alô, alô, minha senhora, boa tarde, Boa tarde, Alô, É boa tarde, já, já é meio-dia, Está, Se não é, quase, Ora, já está tudo, ok, bora, 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 Que esta viagem, É longa, como se chama de dizer, Ora, não vem nenhum não, Bora, Aproveitamos, Ora, isto está aqui com uma pintura, Por acaso, até me esqueci de referir, Está aqui com uma pintura aqui dos transportes urbanos de Braga, E pronto, estamos aqui, Ai, o sinal vai mudar, Mas vamos passar, Ai, que ninguém viu, Ai, elegei a senhora, Minha senhora, Desculpa, Apenas tentei passar o sinal, Ai, que curva tão larga, Nossa, Apenas tentei passar o sinal, Minha senhora, Depois tive de travar, Que ali aquele, Zenabo, Travou ali a fundo, Que era para fazer ali, Uma curva, Pronto, Então, como eu estava aqui a referir, Aqui o Rempaint, Dos transportes urbanos de Braga, Como já disse do inicio, Um pedido do Diogo Vilela, Com este autocarro, Mercedes 405, N2, Camo Carmos, Acho que é assim, E penso que seja este, Um autocarro, Pelo menos, Pelo menos, Só encontrei dois, foi este, E o outro, Da Carris, Como já referi, Pronto, Continuamos aqui a nossa viagem, Aqui na linha 141, Na primeira rota, Vamos aqui na faixa do bus, Faz-te conta, Oi, então, Onde é que tu vais? Pá, Oh, 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 Ah lá que ainda, Ainda trabalhamos a tempo, Acho que sim, olha, Não vemos o sinal, O Strax Capite, Vemos aqui, olha, Vês? Vamos assim, Ah, E aqui na conversa, Já ia passar o sinal vermelho, Então, Olha, olha, Olha verde, Ora, Não é que isto na vida real, Às vezes não acontece, Não é? Não é? Não convém acontecer muitas vezes, Não é? Isto na vida real é, É bem pior do que aqui, Ora, Com caraças, Pá, O Lengrinhas, Anda lá, Boa tarde, Passe a favor, Carga, Minha senhora, Que grosse, Meio mano e duas, Cara de enjoada, Pá, Agora vamos ter que virar, Agora aqui à esquerda, Siga, Bora, Acelera-me isto, Este autocarro, Por acaso, Até se acelera bem, Agora está verde, Agora vamos, Vamos desmeaçar aqui outra vez, Que nós agora aqui, Travamos um bocadinho, Cuidado com o passeio, Pá, Se não, As Marias Amélias, Sem nada contra, As Marias Amélias, Quem se chama, Maria Amélia, Não é, Não é nada contra, Ora, Aqui também vai ser em frente, Isto um gajo tem que estar, Atento ao percurso, Isto já foram, Muitas linhas, Que a gente fez aqui, Por isso convém, Convém a gente, Estar atentos, Tarde, 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 Ah, hoje estão com o frio, Ai não me digam, Não me digam que isto, O tempo mudou, Está um bocadinho de frio agora, Amigos, Olha, Jagam sobretudo, Olha que graça, Já não vamos conseguir passar, Agora já era, Abusado a gente passar, Agora, Ai estão com o frio, Então esperem lá, Estás com o frio, Estás com o frio, Estás com o frio, Bora, Para ver se isto, Não vira verde, Estás aqui, Atender a, A pedidos aqui, Do, Do povo, Isto do povo, Só gosta mais reclamar, Do que andar aqui, A se desfrutar aqui, Da viagem, Estou preciso, Ora vamos embora, Vamos embora, Que eu já fecho o resto das janelas, Olha, Este estava aí em pé, Isto aqui é nada, Está cheio, Ainda há gente, Nem a metade do percurso chegou, Cuidado, Ora lomba, Pronto, Mas esta não é das piores, Está ali, Aquela à frente, Que é bem pior, Até parece que está a pescar agora, Agora, Até salta, Oh gás, Bem, Vamos ter ali mais pessoas, Se calhar vamos, Mas isto depois, Depois, Depois também ninguém sai, Isto, Isto, Isto é uma alegria, Ora, Abre lá a portinha aqui aos senhores, E a senhora que está ali, Olha, Dois irmãos da tarde, Nem uma nem duas, Depois queixam-se, Depois queixam-se, Se eu viro a tocar cheio, Depois não para, Já vai lutado, Já vai lutado e depois não para, Então, Com pessoas assim, Às vezes, Assim com esta cara, É que chegam aqui, Nem uma nem duas, Não é? Então, Olha, Olha agora, É bem pensar, Que isto é aqui, A casa aqui, Pode é bem pensar, Que isto é ali, O autocarro ali do Zé, Será que isto é o autocarro ali do Zé, Mas isto não é o autocarro do Zé, Isto é o autocarro aqui, Dos transportes urbanos de Braga, Era para não me enganar, De onde é que era o autocarro, Por isso que eu venho sempre confirmar, E entretanto, Eu penso que eu vou no caminho certo, Estou a apanhar pessoas, Por isso estou no caminho certo, De certeza, Ora, vamos embora, E com alguém ficou, Para ficar estes, Estas avantesmas, Que daqui a nada, Não cabem cá dentro, Entra lá, Criancinha, Ai está escuro frio, Ah pois é, Já me esqueci de vos atender ao vosso pedido, Olha, Fecha lá isto, Este, E este, Pronto, Já está melhor? Esperamos bem que sim, Bora, Então Zé, Olha, Aquele estava a ver, Eu a fazer o pisca, Mas mesmo assim, Ah, 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 Isto merece uma buzina dela, Pois claro, Vira para aqui, pá, Agora é para aqui, Já, Pois é, Que a gente deve ir fazer ali, Qualquer coisa, Devemos ir para ali, Digo eu, Que deve ser isso, Os passageiros aqui temos, Não é que seja uma senhora, Pois é, Uma senhora, Para, Para apanharem, São 8 ambulâncias, Um senhor, Um senhor e uma criança, Pronto, Não está mal, A ver se não apareceu mais ninguém agora, Um combustível que chega, Acho que sim, Ai, Direto lá para aqui, pá, Acho que sim, Não tenho aqui a indicação, De quanto é que temos, Mas pronto, Isto deve ser, Gasol infinito, Agora, 141, Onde é que isto está, 141 esquerda, Para, Para se eu quiser, Agora temos que dar aqui mais um, E o Rossas da Ambulância vem, Atrás de mim, Acho que é para aqui, Pelo menos, Não vi ali aquele, Mas eu já o vejo aqui, Se entrarem aqui, É porque é para aqui, Se não entrarem, É que já me enganei, É, É para aqui é, Olha fica-se aí, Se tiveres com pressa, Passas ao lado, Se uma ambulância com pressa, Passa traços contínuos, Não sejas, Isto como o trânsito, É um bocado de coisa, É que o Rossas da Ambulância está lá atrás, Alô, Alô, Minha senhora, Está aqui distraído por acaso, Para a peça de desculpa, Bora, Bora que a ambulância já me está para chatear, Está-me aqui a buzinar os ouvidos, Pá, Não tenho a janela aberta, Deve haver janelas abertas, Mas não é a minha, É daqui, Isto está frio, Opa, Segundo, Aqui os passageiros, Estão frio do caneto, 141, Direita, Olha, É proibido de buzinar aqui, Eu não sei como, Como é que ele vai fazer, Vamos ver se me desempara a loja, Que graças, Vai para o outro lado Zé, Porra, Queres ver aqui, Ainda bem, Atrás de mim, Ai não, Vai lá, Rrrr, Hospital Vital Brasil, Calma, E ninguém sai, Isto é que a Canada está cheio, Olha, Vem lá outra, Queres ver? Vai lá que estamos perto do hospital, Mas não se vi exagerar, Vem cá, Isto traz muitos pacientes para aqui, Traz, Ora siga, Siga que agora vamos ali em frente, São todas vamos em frente, Siga, Ora, Siga, Siga, Que isto não tarda nada, Estamos a chegar ao fim, Estamos atentados, Estamos atrasados, Atrás do minuto, Ok, Ai, Que caraças, Já dizia ao outro, Alô, 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 Até nem digo, O que é que o outro diz, Nem vale a pena, Por aqui, Então, Já puxamos atrás, Agora não fechas, Ah, Está bem, Agora está bem, Há bocado foi só um ameaço, Que ias fechar, Mas não fechou, Olha todas, Em frente, É isso mesmo, É, Estão vira-te lá para aqui, Pá, Olha lá, Que não vinha nenhum de frente, Se não havia já um acidente, Ficava já tudo ali, Um autocarro cheio, Ficava já ali, Ah, Já está a piscar isto, Será que isto também pisca, Como está aqui, Olha, Vamos aproveitar o sinal verde, Travamos aqui, Vamos embora, Prega fundo, Acho que era para aqui, Não era, Era, Como eu já não vejo aqui quase, Ninguém, Acho que havia a porta atrás, Quero entrar, Minha senhora, Entra lá, Ah bom, Estavas aí feita aí, Caradinha de, De enjuada, Parecia que não devias nada a ninguém, Nem parecia que querias entrar, O problema é esse, Parece que não te abrisse a porta, Bora, Agora que não vem lá nenhum agora, Antes, Antes que venha algum ceguinho, Como se costuma dizer aqui na gira, Aqui deste trânsito aqui do AMSI, Estão a ver a fazer o pisca, Mas não sei o que mais, Mas é a mesma coisa que nada, A mesma coisa que tu, Não existisses, Eu até nem vejo lá condutores dentro, Quero nem que vos diga, Só vejo nos autocarros, Então, Mas metes abaixo e aceleras isso, Ou vai demorar? Não, pronto, Então está bem, Agora vamos para aqui para baixo, Que é as outras, Vamos aqui para onde diz as outras, E siga, O importante é a gente seguir aqui, As setas aqui de ajuda, Alguém há? Olha, E também vai alguém seguir, Então, Se subir passeio? Ah não, Era, Era, Era aqui qualquer coisa que estava ali, Alguma lomba, A porta abriu? Ah não, Agora esta é a porta, Alô, alô, A senhora, A senhora, Têm todos, É que a fechar dou conta que aquilo, Não fecha por causa do, Olha o ceguinho, Olha, No bom sentido, Não vão ficar aí ofendidos, Às vezes, Às vezes, Há que dizer as coisas, Não é? Ora outra paragem, Olha, Olha, Olha que um caraço, Este há muito, Adeus a ambulância, Então, Então, olha agora, andamos a passear aqui para pelas câmaras do autocarro, bora, esta deve ser a faixa do bus, não, aqui deve ser a de estacionamento, mas isto faz de conta que isto é a faixa aqui do bus, só nós é que podemos utilizar, por isso siga. Vamos refilar, o gás travou um bocado mais a fundo, no final não, alô, 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 minha senhora, tarde, minha senhora, lá atrás, já saíram? Não saíram, não passaram a sair, atrás de um minuto ainda, pronto, vamos embora, mas embora aqui ainda temos mais parágios que é para parar, isto como é que está? Está bom, olha, tem pisca e tudo ali, espetáculo, se a tocar por acaso está bacano nisso, há uns que piscam que tem aquilo fixo, e este não, este quando pisca, é pisca mesmo, tem que pisca aqui à frente, ó bem que é, ó bem que não é. Ora, como caralho, isto deve ser o dia de reclamarem, de certeza. Alô, alô, minha senhora, alô, alô. Ai, como caralho, meia dúzia diz, outra meia dúzia não diz, bora. Por isso sigamos, né? Por isso sigamos, temos que ir até a Ana Rita. Deve ser algum bairro, né? Bairro da Ana Rita. Ah, pensava que também ia reclamar aí, vai ser aquilo demasiado rápido. Isto agora é parega fundo. Até à próxima paragem. Vamos passar. Olhem para isto. O gajo tem que sair à passagem. Ah, como que caralho. Isto sinceramente. Sinceramente isto. É de deitar as mãos à cabeça. Estes gajos. Mas, mas não vou fazer isto agora para que parecia mal. Estes gajos. Estes gajos, minha senhora. Estão, não fechas? Estás aí. O troço está muito a fechar. Bora. Vamos embora. Vamos embora que isto é só novos a conduzir. Se eu não tivesse isto desligado, tinha-me mandado ali uma panada, minha nossa. E a culpa não era minha. Mas ia ser minha. Olha, 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 olha. É como esta. É pensar que isto é só fazer o pisco e siga. Bora, paramos aqui. Mas paramos assim meio agressivos. Para os gajos verem para quem é que manda aqui então. Alô, alô, minha senhora. Alô. Alô. E tu, nada? Alô. Parece a pantera de rosa é a mesma coisa, não é a outra. Bora. Tá. Isto está meio autocarro. Está meio autocarro. Está bom. A gente não se esquece é de virar aí. Ou estar atento ao caminho. Abri portinhas. Atrás também abri. Boa tarde. Boa tarde. Ui, está assim pessoas. Mas lá vai. Eu não sei. As portas são com problemas. Vai ser aqui para o range. Mas ainda vais ter que fazer o próximo vídeo. Isso vai ser dois vídeos que eu estou a tocar. Ficamos a saber. É a rota 1 e a rota 2. Isso é certo. Como é nos outros. Olha para estes Zenabos. Olha, 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 olha. Estão ali a ver papel no espelho. É melhor dizer-vos onde é que eu estou a ver o Zenabo. O Zenabo estava ali. Foi. Prospámos mas não faz mal. Prospámos. Já foi só um encosto. Agora abriu a porta atrás. Abriu. Estão a seguir. Boa tarde. Agora. Saíram. Já está mais vazio um bocadinho. Isto podia ser era as paragens. Mas não diz. O nome das paragens. Pois pronto. Estão a tocar para casa. Até tem aquilo para ali. Aqui o piso está um bocado ondulado. Vou ver. Oh minha nossa, que isto é preciso quase parar, vai andem lá, vai, isto é preciso quase parar aqui, olha, sobe uma roda, sobe a outra, pronto, agora sim, agora aceloramos. Ora, agora paramos aqui. Ora, paramos aqui. Aí só atrás, não está cá ninguém aqui. Ora, estão a sair, já devemos estar a casa a chegar ao fim, se calhar, já não devemos estar muito longe, não. Graças, pera. Se é que foi, que o gajo não queria arrancar. Está a ver que ainda estourava o motor, se calhar. Agora, ali uma bombazinha da gasolina. É para se a gente tiver falta de combustível, vamos já ali pôr. Ora, parar aqui, que aqui temos alguém que é para apanhar. Boa tarde, não. Caraças, pera, do homem. Vou entrar aqui, pá, pensa que... Este cara já pensava que a gente já se viu, de certeza. Este cara já viu que foi os teus irmãos. Está mais certo? Agora, vamos virar agora aqui. Ora, e aqui como é que é? Estes termos, vamos ter aqui alguém? Para entrar? Vamos. Vamos, vamos, como é lógico, não é? Para não os vejam os ambos. Estão? Estão com frio? Ah, bom. Pronto. Já se... Já se decidiram a vir. É que eles pareciam estar ali tão encostadinhos. Parecia que estavam com frio. Agora, ora está. Ora está, continuando, continuando. Há aqui pessoas, há. Está, às vezes um gajo pode passar em frente e nem vê as pessoas. Cuidado com isso. Hoje ainda vão fazer queixa de nar. Alô, alô, minha senhora. Estes negócios têm que ser simpáticos para eles. Mas não é aquela simpatia que senão andam sempre aqui a refilar. Não pode ser. Não pode ser. Isto assim não dá. Olha estes. Olha, olha, olha. Vai lá que não vai lá mais nenhum. Que senão para estar vá ver que iam passar aqui como se não fosse nada. Olha um colega. A carreira 1. E há carreira 1. A carreira 1 também está quase aí. A ser feita. Estão a acabar as carreiras curtas. Curtas, vá. Mais pequenas. Estão a acabar. Por isso depois vêm as longas. De uma hora. Por isso preparem-se. Preparem-se que isso vai haver aí articulados. Vai haver articulados depois aí, vai. Ora, temos ali setas. Qual é que é este? 901, não é? Bora. Então seguimos em frente. Vamos lá ver se ali é para parar. Não é porque não há cá ninguém. Por isso não é. É seta e quarenta e um. E irá já aqui. Bora. Sola de 10. Diz ele que são todas para ali. Bora. Todas também aqui para a esquerda. Fazer lembrar ali aquela música. Todos para a direita e todos para a esquerda. Este é... É a viagem da voltinha. Olha, agora vamos ter que virar aqui. À esquerda. Ora, cento e quarenta e um. Virar já aqui. Graças. Alguém para se irá. Rua do Ouro Preto. Muito bem. Sim senhora. Mais uma rua que se ficar a conhecer. Bora. Abre lá isso. Saiam lá. Mas é que ele está a atravessar o autocarro. Ia andar no ar. Como é que é possível? Calma lá. Ai, oxe. Avalo tem poderes. Até este. Ah. Mas está lá. Ai, oxe. O gajo até passa vedações. Bora. Continuando e sem mais demoras. Que a Ana Rita espera por nós. Não sei quem é. Mas ela espera. Fechei a porta. Fechei. Pronto. Convém sempre confirmar. Não é? Acho que a porta atrás o gajo não anda com a porta ter nós aberta. Acho que é só da frente. Ora, passar aqui. Espera. Ah. Para a direita. Direita não esquerda. Para a direita. Ora. Avenida São João. Avenida São João. Também deve haver o de Santo António. E do São Pedro. Viva os Santos Populares. Já agora. Está aqui o São João. Não é? É. Já está aqui o São João. Viva o Santo António. E viva o São Pedro. Bora. Prosseguindo. Isto que é mais importante é a gente seguir a nossa viagem. Festas só ao fim quando a gente acabar a viagem. Aí é que podes fazer uma festa de caneca. Mas é que chegaste lá. Há alguém para descer? Não. Também não há ninguém para subir. Ora. 141. Tem que ir aqui para a esquerda. Bora. Ora. Chegamos a Narita já. Chegamos a Narita. Final de 141. Ok. A peça desculpa minha senhora. Por que tem que ir? Ora. Chegamos a Narita. Ainda dentro do tempo. 38 segundos de atraso. Não está mal. Então o que é que isto está aqui? Ah. Estão todos a sair. Sim. Senhora. Muito bem. Acho que fazem todos muito bem. Está tudo a sair. Ora. Saíram. Fechar as portas. Bem pessoal. Vamos ficar aqui. Por aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui desta linha 141. Que veio do terminal de integração. Até aqui a Ana Rita. Ana Rita. Viemos aqui com este autocarro. Um pedido feito pelo Diogo Vilela. E pronto. Aqui está ele. Bem pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Fui. 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 Fui.